O que é isso? Isso é um pão italiano Tá dentro de uma pulméia de abelha? É o nariz Isso é catota? Ah, tem que olhar? Assiste, amor Olha só que massa nojenta sendo tirada Nossa, o que será isso aí? Não é pão italiano, não Onde você tá? Que buraco do corpo é isso? Isso é ouvido? É uma orelha? Isso é uma cera de ouvido, né? Tá tirando o ar Do ouvido, né? Quanta cheira Parece um bicho, mano Eu sei que é nojento, mas é satisfatório quando sai Imagina o alívio de tirar isso de dentro de você Eu acho até bom ver isso aqui, porque dá uma ideia de limpeza, né? Acho que dá um prazer quando você tira o negócio Só que até chegar lá é nojento demais Nossa senhora Tá saindo? Pode olhar? Eu juro que me arrepia De nojo? Pô, o cara vai entrar mais? Não, tá empurrando pra dentro Ah, não, tá saindo, tá puxando Nossa, é uma cobra descascando Gente, mas como que a pessoa deixa a cheira a esse ponto, sabe? A pessoa é limpa... Tem gente que gosta de assistir isso? Desculpa, é vídeo de cera sendo tirada, aí eu não... É, nojento, não vou falar que não é, mas é gostoso de ver... Ai, ai, adoro espremissão Olha o tamanho do cisto Que que é isso? Esse é um furunco que eu já tive Nossa, pega nesse, esse aqui vai ser um vulcão, olha Olha, 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 olha Nossa, ela perde um pedaço de banha Tá apertando, tá apertando Dói O cara tá apertando o quê do cara? Em que parte do corpo? Acho que é um dedo Eu queria muito entender a parte do corpo Pra viver uma experiência show aqui A coxa? Um dedo? Olha o tamanho da mão espremendo O dedo da pessoa tem elefantilhas, então É a bunda do cara? Isso é a virilha? Pô, se é a virilha, tá doendo isso aqui pra caramba Eu não sei nem o que que é isso, que parte do corpo é essa Nossa, não me diga que isso daí é um nariz Mas isso aqui não é, Pirol Ai... É uma coisa horrível Olha, não posso dizer que seja nojento, né? Mas... Tá saindo uma meleca amarela, sabe? Parece aqueles creme de confeiteiro que você tira assim Mano, que nojo Ai, que nojo Nossa, e essa pele tá meio esquisita Ué, não entendi, eu quero saber onde é, caramba É aqui Nossa, esse aí é esprevendo e tirando Espreve logo de uma vez, para de ficar enrolando, vai Sabe o que eu fico imaginando? Você é muito fedorento Eu gosto de apertar a espinha, mas uma espinha grande assim eu ia sair correndo Ele ia ter esse dermatologista Só saber mexer, né? Saber tirar essas coisas, não é pra qualquer um, não Eu, às vezes, eu ia num bairro e eu tinha uma namorada E eu fui dançar com ela, ela tava com furuco aqui na parte E ela deu uma batida e estourou, também foi um alívio, né? Ai, essa aí já é mais o meu tipo Nossa, isso é carrapato ou não? Eu sei lá o que que é isso Cravos e espinhas Ah, eu amo vídeos de cravos preto Nossa, que delícia Era só o que eu queria espremer uns cravos assim Que pele zoada pra c**** Mas nossa, essa pele tá muito ferrada Mano, o Malco tem muito? Nossa, que coisa horrível isso É a mesma coisa que tava sendo cara, só que é menor Eu acho que duro Tem um negócio melhor pra tirar do que espremer, viu, doutor da luva? Nossa, eu amo espremer Eu não posso ver uma espinha na cara da pessoa que falou licença Nossa, deixa eu espremer umas espinhas Não, não, não Que bagulho, gente Eu fico assim nele, assim, ele não curte não, ele briga comigo Sai daqui! Coitado do que tá lá sendo espremido, né? Isso deve doer Deve ter feito isso dentro de uma sauna Ia ser tão mais fácil pro cara tirar isso aí Olha quanto saiu agora Olha, olha, olha Espremer um pedacinho, saiu 10 Quanta coisa, parece bichinho Parece um monte de larvinho Parece uma fazenda de espinhas Isso parece um pouco Bernie, né? E eles vão colocando no dedo assim Olha a mão do maluco Por que tem que deixar na luva assim, gente? É, joga fora É, que poros abertos não, caramba Quem se presta pra uma coisa dessa deve estar anestesiado Eu não tenho nojo, não Tô fazendo o que deveria ter feito há muito tempo Foi muito sem relacionamento ruim Esse eu assistiria por horas Tudo maluqueta Acabou? Acabou? Ah, não Acabou Graças a Deus Eu achava que ia ter muito mal Esse eu queria mais difícil É porque isso é muito ruim Gente, vocês são muito mirins Eu achava que havia umas espinhonas, uns pelões Isso, mas me deixava com nojo, imagina Tchau Tchau Tchau